Eu acho que chegou a hora da gente ir pra nossa lista dos salves aqui, ó, porque é o seguinte, mano, que nem os MCs que eles são bastante campeões em batalha, são aqueles que estão acostumados a jogar os oponentes pelos ares. Por isso que o primeiro salve de hoje vai direto aqui, ó, pro Thales. Satisfação, tamo junto aqui no ofício. Ele não era o Thales de Mileto, mas o próximo salve é da Priscila Patricio. Tamo junto, seja aqui na terra ou seja lá no céu, logo depois da Priscila o salve vai direto pro Mikael. Então muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado. Você falou, você é ridículo. Você vai rimar bem? Até a chuva chegou. Chegou, desanima. Até a chuva tá caindo o teu nível e tu arrima. E como é o que sente? Você é incomum. Eu fui o teu sustento e por que tá de um a um? Aí, isso daqui não é figuerense. Aquele pau que tu levou na liga, senhora é esse. Mas agora tá no forte, mas que coincidência também foi na primeira fase. Na primeira fase e depois? Como tá um a um? Agora vai ser dois. O cara do caçante é o que eu te ganho agora. Sinceramente, o teu nível aqui só evapora. Nossa, agora é dois. Eu vou ficar é tudo. Parabéns, salve. Autoestima é tudo. A corrente é de ouro pra combinar com o solzinho da R-Rap que cê gosta. Seu nome é o que eu sou, mano. Deixa eu te falado, é improvisado. Procuro com o nacional pra levantar minha quebrada. É falta, né, mano? Pra ganhar um pouco mais de nome e prova que eu sou suspeito homem. No final da noite eu faço proceder. Sua mãe é melhor que eu, sabe por que ela te traz que eu te bater. Falou que eu era pra quem cê não me engana. Falou que quer pro nacional agora pra ganhar fama. Então, larga a descontradição. Cê tá negado que eu chego aqui na improvisação. Eu quero ganhar fama sim, é dessa vez. Pra não cuspir no prato, igual várias vezes. Pelo, cê quer me ganhar? Não usa o baco, parça. Usa verso seu. Pelo, cê quer me ganhar? Não usa o baco, parça. Usa verso seu. Pelo, cê quer me ganhar? Não usa o baco, parça. Usa verso seu. Se cê morre, mano, que eu faço o cristal ali na cidade. Os caras até gritou. E é sem caopa. Quem gritou me fala. Uma palavra que ele falou. Não tem nenhuma. Então, cê sabe, né, mano? Que essa vida se assuma. É o split, só que ele é c***ão. Eu vim pra fazer rap. Eu troquei o fone pra ler informação. Não é minha profissão. Cê é um sequela. Cê tá revoltado, meu parceiro. Que sua mãe trabalha dentro. Cê tá um sequela no meu parceiro. Cê fala que essa é rapaz. É claro que não é sua profissão. Eu acabo catarrança. É porque puta cobra aí você dá de graça. É o Naruto Uzumaki que quer dominar o free. Mas ele não consegue. Me chame de Killer Bee. Cê sabe, mano. Eu te ensino a dominar o seu demônio. Só que pra você vai ter que avançar nesse neurônio. Não é? Neurônio. Cê sabe que eu abalo meu mano. É até a camada de ozônio. Só que eu faço o que? Mó viagem. Eu sou Naruto Uzumaki. Sou Naruto que usou maquiagem. Que usou maquiagem? Será que a maquiagem que eu me maquiagem é a da mensagem? Diferente mesmo eu reparo. Cê não usa maquiagem e mostra tua falsidade, Orochimaru. Só que eu vivo lá com o papel. Eu não uso maquiagem. Não sou maquiável. Eu sou maquiavel. Aê. O pessoal agora não auxilia. Clever, bambam. Você dá bala. O monstro que tá com medo. E o monstro que saiu da jaula. Aê. Cê sabe que seu cérebro é minúsculo. Isso daqui, meu mano. É só água com músculo. Aê. Ele falou que faz piu. Isso daqui só é grima. Ele falou que faz piu. Sua rima é vazia, radioativa é de Chernobyl. Pode pá. Água com músculo. Não sua rima é banho. Cê rima é mal. Desilento, né? Renata é fã. Aê. Eu te conto aqui, meu mano. É um jogo aberto. Tudo bem, vai se de corrói. Só que se eu bater no quente, apareço vários fãbóis. Aí, quem que não tá? É isso aí de YouTube. Não dá pra bater no funk. Se garante pro fãbú. Dá uma boca que tá de regal. Fala de boy, mas ontem foi embora logo pro grão. Aí, não. Não fui embora, cê tomou um pau. Tava ocupado na final do Interestadual. Fala de fã, eu vou no meu caminho. Perdão pro Mike, chorou pro grão, que ainda pula mal do rio. Eu tô malão, e eu também tava lá no Interestadual. Com certeza, só que eu vou seguindo. Cê tava lá, eu tava rimando e cê tava assistindo. Tá tudo bem, cê sabe que eu vou além. Gostava do quente, antes de mim tá o Eminem. Vai tá tranquilo, cê sabe quem é simprovisada. Espera que eu lixo a sua merda de flipada. Tome na minha frente, cê vai desabar. Tava dor, hoje o WM não tá aqui pra te salvar. Tô só me mandando, linda boa, vai tomar um pau. Já era né, meu cê tá nem caixa com a instrumental. Tranquilidade, arrima a elva. Só que do jeito que cê é ruim, nenhum cante te salva. Pô, cê é horrível, é o bicho. Por isso que eu faço cristal e quer fazer com bicho. É por isso mesmo que você se irrita. Eu imito o M.A. e o otário a que me invita. Primeira coisa, a moral, se eu imitasse o cante, eu começava a rima mal. Batalha não é rolezinha, eu explico no momento. A perca não sobra nem capacete. Mochila nível 1, porque o rima é de primeira. Essa mochila aqui é a da Dora Aventureira. É, é de sacina. Mas nem com o bafadador aparelho com as suas rimas. Sem açaí, o seu conteúdo falta. Dora Aventureira, olha a cara do peixe on alta. Ele me chama de mochila, eu sou a mochila da rima. Sou a mochila a jato, boto me a dupla pra cima. É toda imprensa improvisada, gente pega a GTA, a minha trapaça tá de vaga. GTA é a chave, sempre foi uma fase. Pior é você, nuve, vem dos códigos pro dono da lan house. Aí é o embasado, como só vai guiar a morela. Deixa o estacionamento sair com a moto caseira. Módigo pro dono da lan house tá tranquilão. E você que sua mãe não deixa ficado pelo céu. Sabe agora a rima é feia. Te boto a pedra em cima, te aposento da aldeia. E aí, qual que é a vida? Cê tá ligado que eu já desenrolo. Eu vou pro nacional igual você, só que eu represento o nosso. Aí, então beleza, cê mudou de assunto, já se assemelhe. Se a cobrança chegar, quem puxou o assunto aqui foi ele. Então cê tá ligado aí, cê segura o seu rojão. Que eu tirei o meu da reta e continuo na razão. Cê tá ligado né meu mano, sua visão aqui é turva. Que eu assumo no peito, meu papo nunca faz curva. E aí, tá ligado como aqui é o problema. Cê não faz a curva e eu enfai, só igualzinho o Ayrton Senna. Só citou a treta alheia com a rima contraditória. Seu papo não faz curva, tá fazendo rotatória. Cê tá ligado mano, então escuta agora. Que o Kroak é mais pesado e manda a rima não. E aí, ae Kroak, já era mano. Já era, já era. Cê é ele pra cuidar do meu filho agora aqui. Ache uma rima aí. Ae, ó, ó, mano, sinceramente admito que ela manda bem. Mas a Imaginete, cê tem quantos filhos? Uns quatro, isso não é desculpa pra ninguém. Boa, boa, boa! Boa, boa! Se liga, mano, que minha rima aqui decora Eu não ia falar isso se fosse você que tivesse que botar pra fora Isso é da hora, é batalha de sangue Vou falar que eu gosto muito do clima Eu nem ligo se vai ficar nisso Porque sabe que isso não passa de rima Mas tá suave, família, leva metáfora Não sentido literal Paulo não pode ter guseta Mas nessa batalha tá tomando um pau Então se liga, mano, que eu não brotei aqui à toa Descendente de índio Cuspal construiu uma canoa Você não entende isso porque você é garoto novo Um deserto Ainda é Zé, porra Ainda é Zé, porra Vou falar que eu gosto muito do clima Pode ter certeza que meu nível aqui tá acima Eu sou jacaré meme, não dou vacilo Até choraria com a sua morte Lágrimas de crocodilo Você joga bem, mano, que eu venho assim Tô levando o meu gesso aqui do começo ao fim Aí truta, aqui eu não tô de viagem De crocodilo cê manja, com moita cê fez maior crocodilagem É lágrima de crocodilo, é o apavoro E aí, crocodilo, hoje cê vai levar um couro Aê, você vê que isso aqui é mais de rima Fazendo meu freestyle, aqui cê desanima Já que é mais de rima, eu largatixa, pega atalho Eu me transformei em jacaré, devo ter rimado pra caralho Olha, eu tô pequeno Aqui quem tá falando é PH Estamos para mais um vídeo do Rimas Elaboradas Pra quem não me conhece Estamos aqui apresentando o programa E eu tenho a maior satisfação de dizer pra vocês Que tem vídeo todo dia Quantas vezes que você já não tava naquele rolê E aí chega uma pessoa e mete o louco pra cima de você Mete o louco, loucaço Já meteram o louco pra cima de você? Tem a ver com o vídeo de hoje, meu amigo As rimas insanas Quando eu me se mete o louco Por quê? Que rima insana, tá vendo como é que é?